A presidente Dilma Rousseff inaugurou um teleférico que une favelas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A presidente chegou ao Alto do Morro, que sete meses atrás era controlado por traficantes, em uma gôndola do novo teleférico. Ela foi acompanhada pelo governador do estado, Sérgio Cabral, e pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes. A infraestrutura vai permitir uma melhor ligação entre as favelas do Complexo do Alemão e reduzirá o tempo gasto para subir ao topo do morro. A nova linha dará cobertura a 70% das 85 mil pessoas que vivem nas seis favelas por onde passa o teleférico, considerado o primeiro transporte coletivo por cabo do país. A estrutura teve um investimento de R$ 210 milhões, conta com uma extensão de 3,5 km e dispõe de 152 gôndolas. O Brasil é o segundo país sul-americano a inaugurar um teleférico em uma comunidade pobre, depois da implantação de um sistema semelhante na cidade colombiana de Medellín.